Olá, sejam muito bem-vindos à sua leitura semanal das cartas. Vamos conhecer aqui quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para todos os signos nessa semana do dia 12 de abril ao dia 18 de abril. Vamos lá, já embaralhei as cartas e já coloquei aqui na mandala cigana para que a gente possa agilizar nesse vídeo, para que possa ficar mais rápido, mais dinâmico, tá? Antes de começar, vale a pena lembrar que é uma leitura geral, tá? Nem sempre vai bater para todo mundo, mas é interessante que você dê uma olhada nesse vídeo completo. Por quê? Porque outras mensagens, elas podem estar em uma maior ressonância com seu signo ascendente, com seu signo lunar, então é interessante que você dê uma olhada no vídeo completo, porque na leitura completa sempre aparece uma mensagem ou outra, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar a nossa leitura com o signo de Aries. Aries, o que as cartas dizem? Dizem aqui para você nessa semana do dia 12 ao dia 18. Cuidado com os sentimentos que você está cultivando, cuidado com os sentimentos de derrota, de negatividades, tristezas, por conta de coisas que você tentou fazer e não deu certo. Não baixa a cabeça, não se desanime diante dos problemas, sempre vai haver uma oportunidade para você, uma segunda chance para você nessa semana. O importante é não desistir, não desanimar. Se caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que é a sua chance, tá? Nem tudo você consegue da primeira vez. É preciso muitas vezes saber, entender que cada coisa tem o seu tempo certo de ser resolvido. E não coloque desânimo, não coloque pensamentos negativos sobre você, sobre o que você deixou de fazer, tá? O importante agora é você acreditar mais, valorizar mais você. E se não deu certo, se algo não sair como você esperava, não baixa a cabeça e muito menos sem tristeza, tá bom? Arias, nessa semana aí as cartas trazem essa energia para vocês, essa mensagem especial para vocês. Vamos lá, pessoal do signo de touro. Touro, uma semana de grandes mudanças. Mudanças muitas vezes dolorosas, mudanças que já vêm acontecendo de um tempo para cá, tá? Mas é preciso você não perder o equilíbrio, nem emocional, nem espiritual. É preciso você estar sempre confiante, tá, touro? Independente do que aconteça para você nessa semana, não deixe também que as coisas negativas atrapalhem. Veja muitas vezes o lado positivo da vida para que você possa aproveitar as melhores oportunidades, tá? Nem sempre um afastamento, nem sempre uma perda é algo negativo. Muitas vezes vem ou para ensinar para você, ou muitas vezes para te trazer algo melhor no futuro. Então, não deixe também se abater diante de certas dificuldades, tá bom, touro? Vamos lá para o signo de gêmeos, geminianos. Olha só. Vocês vão estar muito cautelosos nessa semana com alguns investimentos, com alguns gastos, tá? É hora de pensar mais nas economias de vocês, não gastar, né, com certas coisas que vocês veem que não tem uma certa necessidade de gastar e acaba gastando. Então, as cartas vêm falando para vocês essa semana terem cuidado, economizarem, pouparem, né, juntarem um dinheirinho aí para vocês realizarem o sonho de vocês no futuro, fazerem a viagem que vocês tanto esperam, tá? Essa semana é semana de vocês tornarem-se mais conscientes, né, do seu papel, mais conscientes do trabalho que você desempenha, das atividades que você desempenha, para com você, para com a sua família, né, para com as pessoas mais próximas a você. Então, não é uma semana boa para gastos, para gastar, é semana para economizar, para rever algumas atitudes que você está tendo aí, né, e pensar mais no futuro, no seu futuro, no seu futuro financeiro, tá bom? É uma semana que pede muita avaliação do que você está utilizando, de como você está utilizando o seu dinheiro, das economias, se você está fazendo ou não, tá bom? Vamos lá, pessoal, do signo de câncer. Câncer. Olha, todas as dificuldades que você estiver passando essa semana, você vai sempre encontrar o apoio, o auxílio de alguém, seja um familiar, seja um parente, seja a pessoa amada, vai estar te ajudando. Sinta-se privilegiado, privilegiada por ter pessoas ao seu lado que podem te ajudar, tá, câncer? É uma semana de sorte, é uma semana de abundância, de prosperidade, de coisas boas, sempre acontecendo em família e próximo às pessoas que você gosta, às pessoas que você ama. Cultive bons sentimentos no seu lar. Se você está passando por algum momento difícil na saúde, na sua vida, de alguma forma em geral, acredite que tudo vai passar. É momento também de ficar em casa ainda, tá bom? De permanecer junto de quem você gosta e cuidar da saúde, principalmente, tá bom? Vamos lá, pessoal, do signo de leão, os leoninos, leoninas, muito bem. Olha só. Carta da cruz, a carta do chicote e a carta do cão. Muito cuidado com as amizades que você anda cultivando, que você anda fazendo, tá? Nem sempre essas amizades vão te ajudar. Se você espera muito a ajuda dos outros, essa ajuda ela pode não vir e talvez você tenha que carregar o peso da sua própria cruz, né? Você mesmo, sem o auxílio, sem a ajuda de ninguém, tá? Por quê? Porque muita gente vai criticar você. Então, é melhor, a melhor coisa que você deve fazer nessa semana é você mesmo, você mesma, é levar em diante seus projetos, sem dar ouvidos para terceiras pessoas ou até mesmo para falsos amigos, tá bom? É uma semana onde você carrega a sua própria cruz, tá? Por isso, há uma grande necessidade de você se conectar mais com o seu lado espiritual, para ter força espiritual, para carregar a sua cruz, os seus dilemas, as suas questões, tá bom? Não é uma semana... É uma semana onde você deve evitar algumas fofocas, principalmente relacionadas a pessoas, amigos, amizades, tá bom? Então, muita gente vai estar falando aí, ou até mesmo você vai estar falando de alguém nessa semana aí. Então, cuidado, porque isso pode te prejudicar no futuro, isso pode ser algo negativo para você. Então, vamos prestar mais atenção também em quem você está falando sobre as suas coisas, os seus propósitos, a sua vida, tá bom? Compartilhando coisas suas. Vamos lá para o signo de Virgem. Caminhos abertos no amor para vocês, Virgem. Muita coisa boa chegando até vocês. Eu vejo vocês falando com pessoas, conversando com pessoas que você gosta, tentando conquistar alguém, tá? Os caminhos de vocês vão estar abertos no amor, na comunicação, nessa semana. É uma semana muito favorável para tentar uma reaproximação de alguém, né? Que se afastou, se separou, tá? É uma semana muito positiva para tentar conversar a respeito de uma reconciliação, de um novo momento para a relação. Então, essa semana traz muito dessa energia. Também haverá dúvidas, incertezas a respeito de alguns assuntos aí do amor também para vocês. Fica tranquilo, fica tranquila que tudo vai se resolver logo, tá bom? Vamos lá para o signo de Libras. Librianos, Librianas. É uma semana de novos recomeços. Você vai ter a oportunidade de aprender coisas novas, tá? Muitas vezes, você vai sentir essa necessidade a partir do momento de você observar, observar mais o que está te fazendo falta. Você sente falta de algo, você deseja fazer algo, você deseja concluir um estudo, uma graduação, voltar a estudar, tá? E essa é uma excelente semana para você se planejar, se organizar para fazer isso acontecer, tá bom? É uma semana onde vocês vão estar muito mais receptivos para conversas, para diálogos, né? Muitas vezes, vocês vão estar, sim, com algum sentimento de tristeza por alguma perda, mas vocês voltam a recuperar suas energias, as suas forças, sim, tá bom? E é uma semana também para vocês do signo de Libras, onde vocês podem sim ter a certeza que novos projetos vão estar sendo abençoados aí pela espiritualidade, tá bom? Vamos lá, pessoal, do signo de Escorpião, olha, muita coisa dando certo para você, Escorpião, mas também é um momento de vocês se equilibrarem, tá bom? Energias densas sempre vão tentar atacar você, te desmotivar, tirar o teu astral, né? Colocar você numa situação negativa, mas você não vai se deixar abater com essas questões. Você sempre, ó, vai encontrar forças e equilíbrios, principalmente no seu lado espiritual, para seguir em frente. É uma semana positiva, que tudo que acontece, né? Tudo que acontece de bom, supera o negativo, tá bom? Pode ser uma semana cansativa, pode ser uma semana também onde vocês precisam muito cuidar de vocês e da saúde de vocês, e principalmente da saúde mental de vocês também, tá certo? Vamos lá, pessoal, do signo de Sagitário. Sagitarianos, mexa-se. Essa semana é semana de fazer atividades, de praticar exercícios, tá? Se você está um pouco sedentário, sedentária, procure fazer algumas atividades físicas para que você possa se movimentar, movimentar o seu corpo, se sentir bem, voltar a se sentir bem, tá? Você só se sente bem quando você faz esse tipo de atividade, quando você, de alguma forma, se movimenta, tá? O seu corpo fica mais disposto, você fica mais disposto e disposta a avançar nas suas questões, a viver, enfim. Você se sente mais com ânimo, né? Para viver, para ser feliz. Então, não fique parado no tempo, não deixe que as coisas aconteçam, não deixe que a sua vida, ela, de alguma forma, fique estagnada. Essa semana é semana de mudanças, de fazer acontecer, de correr atrás dos seus objetivos, tá bom? Não fique parado, não fique com medo. Ah, eu vou fazer algo, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho receio da pessoa não me querer, enfim. Tenha sempre a atitude, essa semana pede para você a atitude acima de tudo, tá bom? Não ficar paralisado diante das questões da vida de vocês e, principalmente, coloque o corpo para se movimentar. Vai ser muito positivo para você, tá bom, Sagitário? Vamos lá para o pessoal do signo de Capricórnio. Olha só, cuidado, Capricornianos, com algumas questões que vão chegar até vocês, tá? Sabe aquelas questões, assim, que muitas vezes são coisas boas, você diz assim, Ah, é uma coisa boa, uma oportunidade boa, deixa eu aproveitar aqui. Mas essas oportunidades boas, elas sempre, elas vêm com algo, sabe, negativo lá no fundo. Então, escuta um pouquinho a tua intuição, para um pouquinho mais, tá? De ficar na agitação do dia a dia, tenta escutar mais um pouquinho a sua voz interior, tá? Ela vai te alertar muito a respeito de coisas que vão chegar até você nessa semana, Que, a princípio, elas se apresentam coisas boas, mas, no final das contas, podem trazer alguma coisa negativa, tá? Ou até, de forma traiçoeira, atrapalhar a sua semana. Então, toma cuidado com algumas coisas que chegam aí para você nessa semana. Saiba filtrar, né? É interessante saber sempre filtrar aquilo que chega até você. Contatos, conversas, pessoas de alguma forma interessados, interessadas em você. Sempre tem uma segunda intenção, sempre tem algo negativo. É preciso você não acreditar em mentiras, né? Algumas pessoas vão mentir para você essa semana. Mentiras bonitas, por sinal. Mentiras que, muitas vezes, enchem os seus olhos, né? Mas, no final, se transformam em algo negativo. Então, muito cuidado com mentiras essa semana, tá bom? Priorize a verdade, priorize tudo às claras. Tente deixar tudo às claras, tá bom? Para que você não possa ser colocado no futuro, numa determinada situação complicada, difícil, tá bom? Vamos lá, pessoal do signo de aquário. Aquário, momento de inspiração. Você vai se sentir inspirado essa semana, fazer grandes projetos, a fazer grandes mudanças acontecerem na vida de vocês, tá? Só que, assim, tudo com o pé no chão. Tudo de forma tranquila, devagar. Nada de pressa, tá bom? A pressa será a inimiga da perfeição de vocês essa semana. Muita coisa boa vai acontecer para vocês. Você vai brilhar, você vai se destacar no trabalho, tá? Mas, não deixe que isso suba a cabeça. Porque, aquela história, para subir é difícil, é demorado. Mas, para descer é rápido. Então, toma cuidado aí com algumas questões aí dessa semana, tá bom? Não se iluda, não se iluda com, também com falsas promessas. Não se iluda com aquilo que você acha que é fácil. Tem muita gente aí que vai tentar, de alguma forma, te mostrar caminhos fáceis, né? Para você chegar aos seus objetivos, o topo, tá bom? E, nem sempre o caminho fácil é aquele que vai te fazer enxergar as coisas melhores, tá? Muitas vezes, os caminhos fáceis, eles podem apenas atrapalhar, tá? Por isso, há uma grande necessidade também de vocês, essa semana, terem um contato espiritual também, se fortalecer espiritualmente, para saber identificar certas questões aí, que podem atrapalhar o teu crescimento, a tua evolução também, tá certo? Vamos lá, pessoal, do signo de peixes. Peixes, olha só, relacionamentos novos, você meio que desconfiado, desconfiado dessas relações. Você ainda não está 100% para entrar num novo relacionamento. Então, se você não está 100%, não entre, tá? Conheça mais essa pessoa antes de partir para um compromisso mais sério, peixes. Cuidado também com as parcerias que você vai estar fazendo essa semana, tá bom? As pessoas que você chama para perto de você também, muita atenção. Nem sempre aquelas pessoas que você tem uma interação no trabalho, na vida, de uma forma geral. São pessoas que vão estar ali sempre para te ajudar. Então, esteja de olho, esteja atento, atenta, tá bom? É uma semana que pede também para vocês cautela, principalmente em determinados assuntos relacionados ao amor, aos relacionamentos, tá? Sempre que você for fazer algo, pense duas vezes. Não haja por impulso também nas relações, tá bom, peixes? Muito bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no canal. Gratidão imensa por ter vocês aqui conosco. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus